Para você, o jogo contra o Vasco também é inesquecível? É especial? Com certeza, até pelo jogo que foi para mim, acho que a gente jogou todos os jogos, mas acho que foi o jogo mais difícil, mais complicado da Libertadores. Então é um jogo importante, espero que a gente consiga ganhar, mas com menos sofrimento do Vasco. Com certeza, eu me lembro, eu recordo, até porque foi um lance que vai ficar marcado para sempre, pelo menos na minha memória, na minha carreira, vai ser, com certeza, tem muita coisa para acontecer, mas vai ser uma defesa marcante, até por ter sido o primeiro título da Libertadores. Então essas coisas boas, coisas positivas, é sempre bom relembrar.